Sabe qual é a melhor hora pra brincar do jogo do Contente? Agora, enquanto o bichinho chato do coronavírus anda por aí, a gente não consegue preparar a segunda fase das aventuras de Poliana pra vocês, né? Mas eu tenho uma proposta. E se a gente assistir todo mundo juntinho, mas cada um na sua casa, uma edição especial que o SBT preparou de chiquititas pra gente, começa dia 29, às 9 da noite. E logo, logo, tudo isso vai passar, eu vou botar com muitas novidades pra vocês.